Fala comigo, seus meninos! Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e já deixa o like, gente, deixa o like. Hoje nós estamos indo pescar na Lagoa da Tilápia, que na verdade é dos Tucunaré também. Só que hoje nós não estamos indo pescar Tilápia, gente, nós estamos indo pescar Tucunaré. Bom, pelo menos eu, né, eu tô levando só as varas, a vara pra Tucunaré com isca artificial. Mas nós vamos passar ali no cantinho da pesca, no Engenho das Lages, pra pegar umas piabas também. Porque agora nós estamos indo, gente, nós toda vez que nós vamos pescar, nós temos que encostar lá no cantinho da pesca, né amor? É. Então passa no cantinho da pesca, dá uma guaribada na caixa ali um dia antes, pra verificar o que tá faltando. Beleza, tá faltando isso aqui, nós passamos lá, já é caminho, show demais, atendimento. Top do pessoal lá, e nós é rocha, gente, é rocha. Agora, ó, nosso amigo velho do Rio já tá lá esperando nós. Ele tá lá na Engenho das Lages, na loja. Tá lá esperando nós. E a gente daqui a pouquinho vai estar chegando lá, pra mostrar pra vocês aí que a gente vai tá pegando lá. Acredito hoje que vai ser só um gelo mesmo. Eu acho que a gente não tá prendendo nada, tá prendendo agora, foi amor? Acho que não. Então fechou. Vamos embora, pessoal. Vamos pegar um gelo ali agora, pra nós colocar na caixa térmica. Porque agora nós não andamos mais sem caixa térmica. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, que nós chegou aqui, ó. Já tamo arrochando aqui, ó. Pra botar os caiaques. Peraí, peraí, deixa eu segurar aqui. Segura aí. Segurou? Beleza. Vai, puxa pra trás. Nós vamos pensar na lagoa. Aqui, a lagoa tá aqui, ó. A lagoa tá ali, a Mariana tá aqui. Nós estamos só passando os craques pro bairro do Arama aqui, do povo aqui. Né, velho? Vamos torcer, né? E aqui é assim, gente. Se nós não conseguir pegar daqui, já falamos, né, velho? Nós vamos pra ali, ó. Pra ir pra outro local. Ali é grande. Ali é grande. E aqui é coisa, gente. Fica lá, Mariana. Fica lá. Fica lá, amor. Fica lá, que aí eu vou te entregando. Aí tu só vai só arrumando em cima de cada caiaque, toma. E aí já que nós volto, pessoal. Bora, pessoal. Arrastar os caiaques agora até a lagoa. Amor, lá na frente tem um lugar bom pra descer. Ah, a lagoa é essa aqui, gente, ó. O pessoal pediu muito aí pra gente tá pescando nessa. Lagoa é essa lagoa de caiaque. E nós trouxemos os danados aqui, ó. Vamos arrochar agora pra ver se a gente consegue pegar aí uma tilápia, né? Pegar a tilápia top. Tilápia não, gente. Tô com na areia. Mas se a tilápia entrar também, nós pegamos a tilápia também. Olha, bateu ali, foi o passarinho. Acabou de sair uma tilápia daqui. Que saiu? Saiu. O barulho. Vamos ver, gente, se nós consegue pegar peixe. Pessoal, ó. Nós estamos aqui já fazendo o cerco aos peixes. Eu tô aqui, o velho tá ali. Mariano tá lá do outro lado. Eu vou mostrar pra vocês aqui as isquinhas que eu vou estar usando, gente, ó. As isquinhas que eu vou estar usando aqui hoje, ó. As isquinha aqui, ó. De meia água. As isquinha de superfície. Aqui a gente tem que ir procurando peixe. Essa aqui eu ganhei de presente do meu amigo Rogério. Do canal RR Pantanal MS. Top demais, gente. O canal do pessoal lá, tá? Essa daqui eu ganhei do meu amigo RMPescaDF lá no Instagram. Top demais também. E essas outras aqui eu comprei tudinho. Acho que essas outras aqui não ganhei mais nenhuma, não. E vamos arrochar, gente. Agora vamos arrochar pra nós pegar esse peixe aí. Eita, gente. Se essa lagoinha aqui fosse cheia de tucunaré. Essas passadinhas aqui da isca aqui, ó. É, moleque. Gente, aqui é lindo, 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 lindo. O sonho mesmo é ter uma terrinha, né? No caso, ter uma terrinha e uma lagoa dessa dentro, ó. Cara, que lindeza de lagoa, velho. Que lindeza, gente. Muito bonito mesmo. E aqui eu tô começando a bater no isca de superfície. Aí eu vou mudando, gente. Parece que tava começando a chover. Ah, não. Não é chuva, não. Achei que era chuva. Será que você é camarão que tá aqui e pula aqui, gente? Tentando passar a isca no pé dos capim. Tentando passar a isca no pé dos capim. Tentando passar a isca no pé dos capim. Olha, galera, aquele localzinho ali, ó. Aquele localzinho ali é pra ser meio peixe. Meio peixe mesmo. Se tiver peixe ali, ele vem esbagaçando. E eu coloquei agora uma isquinha bem menorzinha. Eu coloquei a Top Gun. Uma isca bem top mesmo. Pra ver se eu troquei. Eu já usei espinha. Eu já usei algumas iscas aqui já hoje. Ó. Pra ver se a gente consegue tirar o peixe da toca, né? Já usei até o espinha aqui já. Mas até agora não saiu nada, não. Diz aí, pessoal. Olhando pra aquela... Olhando pra ali assim. Se isso aqui não sonha, você tem umas vaquinhas, tem um pastinho desse aí, ó. Pastinho tá que tá meio ralo. Mas tem um pasto, tem umas vacas dessa aí, ó. Uma lagoa top dessa. Se disse não sonha, comenta aqui no vídeo. Tipo, se... Quem é que não queria uma vida dessa aqui? Top demais, hein, gente? Galera, ó. E agora tá eu e Mariana conversando aqui. Ela não pegou nada. Não teve nenhuma ação. Não, eu já coloquei. Ó, o Hudson sabe. Eu não troco de isca. O Hudson sabe. Ah, ela tá com a isquinha que o Ronnyvon deu pra ela, né? Eu gostei. É boazinha. Ela vai longe. É uma isquinha da De Conto, né? Da De Conto, é. Olha aí, galera. Se eu for renovar minhas iscas, eu vou comprar dela. Deixa eu ver ela bem aqui. Traz aqui pra mim aqui. Ó, e vai fundo. Ó. Isso aqui é top da De Conto aí, que o Ronnyvon, nosso amigo Ronnyvon deu pra Mariana. Eu tava falando que era a De Canta. O De Canta? É a De Conto. E aí sim, pessoal. Agora vamos ali achar o véi do Rio, que não vai fazer hora que não vê o véi do Rio aqui. Tu viu ele agora, né? Tu pegou alguma coisa? Eu gostei ali do lado dele, ele pegou não. Falei pra ele. Falei, não vai não, tem que ir embora mesmo daqui. É por isso que nós acabamos voltando pro acampamento. É, porque já já nós não pegamos. Lá no acampamento pelo menos nós pegamos alguma coisa, né? Eu tava falando pra ele que nós tínhamos arrumar um acampamento. Mas era lá no Bartolomeu. É. Lá no Bartolomeu dava pra fazer uma serva boa e pegar uns peixe bons. É. Como nós não tem lugar, nós temos que ficar igual o cigano, andando pra lá e pra cá, né? É. Acabar essa piracema, né? Nós temos que arrumar nossa vida. É, nós fazemos uma serva top. Dá pra nós fazer uma serva boa, boa, boa mesmo. Mas quando eu voltar a piracema, nós voltamos pra só assim. Só assim você vai ver nós na piracema. Vamos simbora, gente. Vamos encostar lá no velho, lá e vamos continuar batendo risco aqui. Galera, olha só o velho do rio aí. Eu vou vir aqui buscar umas piabinhas com ele. Que tá difícil, não tá, velho? Rapaz, não consegui me pegar nada, moço. Tá doido, né? Opa, solta. Segure, segure. Ó o remo, segura o remo, segura o remo. Deixa eu só colocar lá um pouco de água aqui. Coloca aqui umas piabinhas pra mim. Tá bom. Tem bastante. Hã? Pegou os caras? Nem um, nem na minhoca eles querem. Nem eu te falei lá. Quando eu vi tu pegar as minhoca, eu falei assim. Rapaz, vai dar trabalho de pegar alguma coisa lá com minhoca. Minhoca, joguei isca, joguei piada. Achei a Mariana, cheguei esbagajando tudo. É, a nossa vida tá complicada, a minha Mariana. Meu pai, olha aqui, o velho tá com uma isca aqui. Ei, velho, eu conheço a isca aqui, velho. É a tua merda. Nem nela o peixe quis. Nem nela, né? Nem nela. Nem na minha, nem na tua, nem na da Mariana. Rapaz, isso aqui. A Mariana tá usando a do Ronivon lá atrás, né? É, olha. O velho tá com uma minhoca, uma isca aqui. E a outra tá ali. Da piaba não peguei ainda, não. Tá, tô. Tá botando ano 12 mesmo, hein? De nada. Meu Deus, gente do céu. Mas nós vamos fazer o seguinte. Qualquer coisa, nós vamos pegar nada aqui. Daqui a pouco nós para, faz a nossa comida, né? Aí na parte da tarde nós vamos lá pro outro lado, né? Vamos pro outro lado, porque não tá fácil não. Nesse lado daqui acho que não vai pegar não. Não, mas nós vamos arrumar aqui agora a vida deles pra tentar pegar na iscaviva mesmo. Vamos na iscaviva. Pessoal, e a gente já começou aqui a temperar aqui. Nossa, tem pra não, né? Ainda tô furando aqui a carne. Mas é tão macetando a carne, né? Porque tá cheio de, como é que é o nome do céu? De gelo. Porque eu falei, Rondso, descongela a carne. Que nós vamos comer no almoço. Ele disse, não, meu amor. Não vou descongelar não, que nós vamos comer peixe. Mas nós íamos comer peixe, gente. Aquele noquizinho. Só ficou as piaba ali. É, nós pegamos as piaba lá no cantinho da pesca também, né? Então é certeza que nós temos peixe aqui. Nós temos peixe. Gente, e tá começando a querer pingar também. Nós vamos colocar a lona. E nós vamos colocar a lona aqui. Nós vamos pescar de tarde mesmo na chuva? Eu não sei ainda não. Assim, nós vamos estar esperando aqui pra ver se ela passa, né? Pelo menos. A intenção é que passe. É complicado, né? Eu acho que... Sim, mas o dia tá bom. Ah, o dia tá bom. O dia tá bom. E aqui ainda agora tava abafado. Agora que tá vindo esse... Não tá o ventinho melhor, né? Agora que tá vindo esse ventinho. Agora tá até... Tá vindo o ventinho melhor. Tá até melhor mesmo. Tá bom mesmo o negócio aqui. Tá bom. Graças a Deus. Aí o pessoal, eu tô ali, ó. Colocando... O pessoal, chegou, tá montando a lona minha dele já. É, se chover, vai chover e os cabos vão continuar pescando. É. É, de jeito. E nós estamos aqui, gente. Estamos aqui. Vamos montar a nossa loninha também. Vamos organizar aqui a carne. A nossa ali, acho que ela vai chover mais dentro de nós do que fora. Mas é importante, é importante. Mas a gente consegue. A gente consegue puxar uma loninha aqui, pelo menos comer, né? Pelo menos pra comer, exatamente. Fazer um negocinho rapidinho aqui pra nós ficar de boa. É isso aí. Aí, pessoal. A esposa já colocou aqui o tempero em secreto na carne. Olha como ele ficou. A bicha aqui não tem dó de temperar não. É porque eu não trouxe o sal. Isso. Aí eu coloquei mais tempero em secreto. Enquanto esse o véio do rio tá ali atrás ali, organizando ali a lona, né? Porque pode chover, gente. Pode chover daqui a pouco. Aí ele tá arrumando só um negocinho ali, ó. Dando um grau, dando um grau ali, né? Pra se vir a chuva, a gente correr pra deba da loninha ali, né, amor? Aí se tiver, se chover, a gente tem pra onde correr. Se não chover, mas fica por aqui mesmo. Fica por aqui mesmo. O negócio nosso é terminar de comer e voltar. Isso, e voltar pra dentro da água. Eu acho que o véio tá cheio e tá triste. Eu também acho. É que ele não viu arroz? Não tem arroz não. Não viu arroz, não viu feijão. A gente vai adotar esse tipo de pescaria, pescaria de um dia só. É, e ligeiro. Só carne. Leva quase nada. A cara dele, a cara do homem. Eu tô achando que ele já vai deixar um buquete pronto na casa dele. Vai, ele já vai botar uma marmitona lá cheia de arroz e feijão. Leva. Leva, né, Mariana? Aí quando chega lá no meio do rio, na beira do rio lá, ele... A nossa fruta a carne, ele abre a marmita daqui. Ele abre a marmita, ele abre a marmita. E coloca dentro. Eu tô achando que ele vai fazer isso também. Eu também tô achando. É porque, gente, a gente quer fazer umas tours aí de andar no meio do rio. Igual ele faz. Ele não faz isso? Deixando ar pra trás? É, o véio deixa mesmo. Por quê? Porque, gente, por que a gente quer fazer isso? Porque a gente quer carregar as panelas. O véio não carregar as panelas. Aí eles somem andando no meio do rio e a gente fica pra trás. Por quê? Porque é das panelas do almoço. Agora nós vamos andar com eles. Vamos andar cada um com a mochila nas costas pra andar com o treino do almoço. Vamos fazer só a carne. E todo mundo anda no meio do rio aí. E pesca mais. E pesca mais. Aí todo mundo pesca igual. E ninguém fica pra trás. Isso é verdade. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque ele solta a mochila. Ó a cara lá do rio lá. Bora, véio. Pessoal, ó. E a esposa já tá ali, já, roxando. No nosso... No nosso bistequinha, né, ó? Ó. Bistequinha. Esse pegadorzinho é bom que dá até pra banhar, ó. Dá, isso é verdade mesmo. Dá. O bicho é top. Olha aí do rio tá lá embaixo, lá, ó. Olha ele tá pra tomar a aguinha. Olha aqui. Olha lá. Eita, gente. E é isso aí, gente. Nossa vida aqui tá difícil, não tá? Tá, tá difícil. Tá na vida difícil. Nós botamos a loninha aqui. A bicha tá dando uma furadinha, ó. Tudo estranho. Não, mas o importante é ter a lona. Mas é que nós estamos tendo. O importante é que nós, quando começar a chuva, nós não vamos precisar correr pro carro. Não, não vamos precisar correr pra carro, não. Nós vamos ficar aqui se mohando mesmo. Não, mas vai se mohar mesmo. Ei, não vai se mohar mesmo. Não é, véio? É. Gente, tá vindo chuva. Mas é chuva. Aqui, ó. Eu bati o fogo, como ela tá bem grossa, eu bati o fogo pra ela for virar lentamente. Olha a gostaria da letra. O velho desconfiou que não ia dar certo. Olha lá. O velho aqui no meu fogãozinho ia dar certo não, que era muito gostoso. E foi no disco, gente. Olha lá o disco lá em cima do fogão. Agora esse daqui não tá bom, não, olha. Tá, sim. Pode virar. Na verdade, tem que virar aos poucos, né, amor? Tem que virar aos poucos. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, esse daqui não tá bom, não. Tá vendo? É, esse daqui não tá bom. Mas já tem um pedacinho dela que tá abrindo na aula, tá vendo? Tá, não. Mas fica a gordura, pode deixar... Ah, entendi. Ficar crocante. Mas tá bom. E aí, pessoal, algumas carnes já tão boas, né, amor? É, tá bom. Algumas já tão boas já e nós estamos esperando dar uma fritada amarra ali na do Velho do Rio. A do Velho do Rio é toscada. É bem fritinha. É bem fritinha, né, velho? Fala assim, não é toscada, não é bem fritinha. E a chuva até agora não vem. Não, não chegou aqui ainda não. A fraculata pode ser que ela vem mais tarde, né? Será que nós apegamos algum peixe já? Ah, não sei. A alinhada tá ali, né, Cláudio? A alinhadinha tá ali, gente. Vamos daqui a pouquinho, depois do almoço, nós vamos encostar lá de novo pra ver se apareceu alguém lá. Apareceu alguém perdido. Enquanto nós estamos aqui, doendo os cabalhos. Eu tô vendo a gente, né? Eu estou vendo como é que ele faz pegar a tilata. Então esses caras pegam a tilata também, que nós estamos aprendendo. Nós vamos vir aqui, Cláudio, só pra pegar a tilata. Entendeu? Tem muita da grande. Tem muita da grande aqui. O cabalho falou que na minhoca ele não entra. É na maçã. Não entra na minhoca. Ele falou que esse dia pra trás ele perdeu um ano de mais de dois quilos ali. Chegou o coração do homem quase e foi pela beca. Eu ouvi ele falando. Eu ouvi ele falando, ouviu? E é isso aí, gente. Agora vamos comer. Já tá congelado. Aí, pessoal, a esposa já tirou dois. Como é que você diz, rapaz? Aí, amor, aí vai esquentar. Essa pecinha ali, tu não vai conseguir pegar, não. É que eu tô com as pernas doendo. Bota aqui, ó. Bota aqui em cima. Não, segura que as pernas tá doendo. Gente, ó. Tá aqui, já tirou duas. É que essa aqui eu tô... E tá terminando ali as outras duas ali. Essa aqui tá boa, já. Tá vindo água. Água mesmo, com força, minha. Essa aí é do véi, né? Tem que tostar, gente. Essa aí que o véi, ele só come assim. Ele só come assim. Bem tostadinho. Aí, como ela já tostou de um lado, aí eu falei, ó. Vou ter que tostar do outro. E ele tá lá com a minhoquinha dele lá. Deve tanto pegar um peixe lá, mas o peixe não quer saber da minhoca do véi, não. Não, isso aqui não entra na minhoca. É, é difícil mesmo. Aquele dia tu pegou o cara de cavalo na minhoca. Na cara de minhoca, foi mesmo? Eu peguei um cara de cavalo aqui na minhoca? A Marina pegou o cara de cavalo e foi na minhoca, aqui. Não quer, não. Eu acho que a chuva vai vir dali agora. Eu acho que tá chovendo em pontos isolados, né? Deus tá deixando nós fazer nossa comida mesmo. Bem quente, deu quietinho. Eu acho que vem chuva, calma. Se aquela chuva ali vinha, essa lona nossa também não aguenta, não. Vinha aquela ali. Tinha a gente falar com os pescadores. Vamos juntar a lona aqui, meu amigo meu, pra nós sofrer todo mundo junto. Aqui, colocar um pau de meio no meio, ela fica... Fica mais esticada. Cláudio, mas tu viu, Cláudio, tanto que ficou boa, ela dessa forma aqui, ó. A lona ali tá nova, mas a nossa amarrada aqui aguenta mais do que aquela amarrada ali. Aguenta, aguenta mesmo. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Chique demais. O Cláudio pega o meu negócio, ficou na chuva, por favor. E a bateria... Falei, velho. Nós tem até mesa. É, é. Tem a mesa aí. Nós tem até mesa. A chave do carro. Pega a chave do carro também, que tu pode mohar. Chave moia. Gente, já começou a chover já, gente. Pelo menos deu pra gente fritar a nossa comida. Conseguimos fritar aqui. E o fogão também não pode mohar, não. Outros colocam lá na chuva. Olha, tu falou que pode mohar. Tu lavou o bicho? Eu lavei. Lavou? Não, não pode mohar. Mas, mas eu tenho que deixar escorrendo pra secar. Ah, tá. Eu vou deixar escorrer? É isso aí, pessoal. Agora a gente vai estar encostando pra cara, né, velho? Isso. Ih, ó. Pera, papai. Pera que vai lavar. O fogão pode lavar, mas você tem que colocar ele em pé, no sol, deixar escorrendo. Ah, tá. Tem todo um procedimento. Não pode mohar e guardar, não. A Mariana não falou, né? Eu lavo ele, aí eu esfrego ele, boto de molho, coloco debaixo da torneira, mas tem que estar sol. Ah, entendi. Não pode ser de qualquer jeito, não. E agora eu vou arrochar, né, paixão? Vamos comer, gente. Vamos arrochar. Já virei aqui o meu. Pessoal, a Mariana chegou aqui, fez uns cortezinhos assim. O velho do rio chegou e... Não, eu quero pegar na mão mesmo. Ó, chegaram o tamanho da leipa dos fleitos aqui, ó. Pera, o sol morre, senhor. Deixa eu ver. Ficou suculentazinha? Ou ficou dura? Perfeita. Tem uma aguinha aqui. Água? Uma mioglobina. Essa não tem, não. Gostoso. Tá bom. Hum, agora. Aí, eu não quero mais a faquinha, não. Cadê a faquinha? Olha lá, é da Mariana. Cadê a faquinha? Pessoal, é isso aí, ó. Quem gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de passar nos canais. Mariana Santos e velho do Rio Original. Vai ter peixe nos próximos vídeos, gente. A gente tá indo atrás dele. É porque ele tá ficando longe da gente. Mas ele vai rogarecer uma hora aí. A lagoa, rapaz. O importante, eu sempre falo pra todo mundo. O importante não é você pegar o peixe. O importante é você ser feliz. Tchau, hein. Tchau e obrigado. Gente, e outra coisa. Vão lá no meu canal e me ajudem a bater os 31 mil inscritos. Gente, não se esqueçam, gente. Ajuda aí. Que a coisa tá feia pra mim. Assim, a coisa tá feia pra mim. Então, vão lá. O link vai tá aqui na descrição desse vídeo. O Rutz vai fixar o meu primeiro comentário aqui, ó. Na descrição desse vídeo. Porque ele não é nem doido de não fixar. Eu não sou. Eu não sou mesmo. Então, gente, corre lá e também vai no canal do Véio do Rio. Que tá aqui nos comentários também. Comenta, véi. Se não comentar o povo não vai. O Véio assiste o vídeo nosso não, gente. Eu não vejo nem o meu. Eu não vejo nem o meu. Como é que é a história do Véio? Eu não vejo o meu vídeo também, não. É porque... Não, mano, é isso. É porque você já edita. É, já veja, né? Aí você já tá assistindo ele... Não, não, não. Você assiste ele duas, três vezes quando você tá editando. É. É nem o que você manda pro YouTube, você não assiste mais, mas não. Porque você já assiste o meu três vezes. Não, mas não. Eu assisti o teu lá em casa. É, eu boto pra tocar lá pra ver se tá bonzinho o vídeo. Não assisti o teu. Se tiver errado... É ficando bom, né? Te aviso, hoje tá top, meu amigo. Você tá um profissional de primeira já. É isso aí, gente. Vai lá no canal do Véio do Rio também. Que ele não assiste o nosso vídeo, mas não assiste o dele. Tá bom. Tchau. Obrigada por você. Nós é preocupado com o amigo. É. Rapaz, desde a hora que nós chegou, eu não vi nem uma piabinha correndo. Tu viu? Não. Nem eu. Tchau. 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 Tchau.